Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá se aproximando o aniversário de uma pessoa que eu amo muito, 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 muito mesmo Que é o meu pai, é uma pessoa que eu amo muito, beijo pai, te amo, viu? Então, nós vamos fazer uma surpresinha pra ele, uma coisa assim muito simples E eu fiquei encarregada de fazer o bolo, que agora eu tô nessa onda de fazer bolo Então eu tô aqui na minha cozinha e vou mostrar pra vocês Aqui eu já fiz uma forma, eu vou fazer um bolo redondo Então tá aqui um bolo já, né, que já tá pronto esse E agora eu vou tá fazendo mais uma forma Deixa eu pegar aqui, mais uma forma Uma forma redonda E vou fazer mais um E depois eu vou colocar em um prato Um suporte, né, redondo também E vou tentar confeitar esse bolo E vamos ver no que vai dar Porque agora eu tô nessa onda de querer confeitar bolo Porque os bolos, gente, quando a gente encomenda é muito caro E é tanta gente que a gente gosta que faz aniversário Principalmente quando a família é grande E se, eu pensei assim, se eu aprender a fazer Melhor, né, vou economizar E hoje em dia, nós temos que economizar E eu vou usar essa misturinha aqui Eu já até usei pra fazer um dos bolos E já comprovei que ela é muito boa Tá? Olha o jabá, a propaganda Nessa mistura, eu vou ler aqui pra vocês É necessário 150 ml de leite 3 colheres de manteiga ou margarina E 3 ovos E é só isso É muito prático E aí é só bater tudo na batedeira Tá? Na verdade, eu vou ser sincera com vocês Eu tenho batedeira Mas aqueles grampinhos, sabe? Aqueles ferrinhos da batedeira Aqui eu tenho um saco pra lavar Então tem vez que eu fico com preguiça Vou confessar pra vocês E outra coisa Minha batedeira fica, ó Lá em cima no armário E aí eu tenho que pôr escada E eu tenho que subir Porque eu sou baixinha, né? Fazer o quê? Não cresci E aí eu não vou subir, não Aí eu vou fazer Porque no dia a dia Eu costumo bater os meus bolos No liquidificador E dá super certo Então eu vou fazer no liquidificador mesmo Né? Já coloquei aqui, ó No liquidificador São 3 ovos Agora eu vou acrescentar As 3 colheres de manteiga E também vou acrescentar Os 150 Vou medir aqui nessa vasilinha E vou usar 150 ml de leite Vou bater no liquidificador Vou untar essa forminha aqui E mandar ver aqui pro forno Mostrar pra vocês o meu forno Que já está aqui pré-aquecido Né? Porque eu já sei um bolo E aí eu vou pôr aqui pra sá E quando eu estiver confeitando esse bolo Eu volto Vou mostrar pra vocês Ai, lindezas Minhas lindezas Meus lindeusos É boba demais essa mulher Aqui Então E vocês vão acompanhando tudo aí E eu vou gravar também um pouquinho Da surpresinha Que nós vamos fazer lá pro meu pai Vai ser tudo muito simples, tá? Porque nós somos simples Mas é tudo feito com muito amor De coração E vocês não reparem aí Eu de cara limpa, tá, gente? Porque Aqui é dia a dia É vida real E é isso mesmo A gente não tem frisco Então, pessoal Tá aqui Bem cremoso Olha Esse vai ser o glacê Que nós vamos Confeitar esse bolo Lindo e maravilhoso E aqui Aqui está O bolo que eu fiz de chocolate E aqui Tá esse outro De sabores De baunilha E Já coloquei aqui Essa primeira cobertura Tá? E eu usei essa forma redonda Pra não fazer muita sujeira E agora Eu vou Despejar Esse outro bolo Aqui em cima Desse Que eu já recheei E depois Vou colocar outro recheio Por cima E vou mostrar pra vocês Prontinho Já coloquei Mais esse recheio E agora Eu vou jogar Bastante coco Por cima Desse recheio Bastante coco Mesmo E Agora eu vou Colocar por cima Desse Que tá aqui Na forma Que aqui já tem dois Né? Tá recheado Agora eu vou Colocar aqui por cima E depois Vou vir com o glacê Então já está aqui Eu coloquei o de chocolate Aqui por último Era pra ser no meio Né? Mas A maneira que eu encontrei Mais fácil Foi assim mesmo Porque eu coloquei na forma Que era pra Me dar um suporte melhor Pra não quebrar E aí tá aqui O recheio de De morango E aqui um recheio Com coco E agora Eu vou colocar o glacê Por cima Eu vou começar A passar o glacê E mostro pra vocês E aí tá aqui 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 E aqui está o bolo do meu pai Muito lindo É simples Mas foi feito com muito carinho E eu acho que ele vai gostar 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 Obrigado.